E a primeira pergunta é a seguinte, olha só, é viável incorporar o calcário em pastagens já implantada apenas para aplicar a necessidade de calagem ao invés de um terço? A galera pode estar perguntando, você está lendo essas perguntas aonde? É a seguinte, está no meu notebook as perguntas e como que eu faço? Eu vou tirando o print, tá pessoal? Basicão mesmo, eu tiro o print lá das perguntas de vocês e vou trazendo para cá Então, olha só a pergunta dele hoje, é viável incorporar o calcário em pastagens já implantada apenas para aplicar a necessidade de calagem ao invés de utilizar um terço? Deixa eu contextualizar, talvez você tenha uma galera aqui que talvez não esteja entendendo, mas por que é incorporar, não incorporar, utilizar um terço? O que esse cara está falando? Talvez você não tenha aí essa experiência com calagem Porque na calagem funciona da seguinte forma, o cálculo de calagem, quando você pega lá os valores da saturação por base, CTC, o PRNT do calcário, você faz o cálculo Aquele cálculo, ele é para a camada de 0 a 20 centímetros, ou seja, ele foi calibrado para 0 a 20 centímetros E aí, em muitos casos, como o caso da pastagem já implantada, não é possível você estar fazendo a incorporação E se o cálculo foi feito para a camada de 0 a 20 centímetros, então você tem que reduzir essa quantidade Porque senão você está colocando toda uma quantidade de calcário que seria para 20 centímetros e uma camada de 5 centímetros Que é mais ou menos o máximo que o calcário vai conseguir chegar Então você tem que reduzir para um terço ou um quarto daquela quantidade, certo? Então nós temos que reduzir Ok, então ele está falando, será que tem como incorporar ao invés de usar um terço? Olha só, vamos partir do princípio de como utilizar na pastagem Na pastagem nós temos algumas metodologias Se é antes da implantação Então vamos supor que você não fez ainda a implantação das suas pastagens Então o que você vai fazer antes da implantação? Cerca de 2 a 3 meses antes da sua adubação de plantio Da sua adubação inicial Você vai fazer a calagem, se possível incorporar A área total, incorpora, bonitinho E daqui 2 a 3 meses você vai estar fazendo a incorporação da filé Acontece que vai chegar um momento que a sua pastagem vai estar implantada E você não vai ter a capacidade de estar fazendo a incorporação Então o que você faz neste caso? Olha só, nós temos duas opções Duas opções aqui A primeira delas é estar jogando apenas de um terço a um quarto em área total Mas se você for fazer isso O que a gente recomenda é que você faça o rebaixamento da pastagem Faz lá o rebaixamento da pastagem para que o calcado tenha o maior contato possível com o solo E utilize o máximo possível dos recursos hídricos Eu não estou falando de encharcar o solo Eu estou falando para você utilizar da melhor forma possível os seus recursos hídricos Se é uma pastagem com alto nível tecnológico, possivelmente ela é irrigada Se você faz adubação, ela é irrigada Então utilize a irrigação neste momento Vamos tentar fazer o maior aproveitamento possível Professor, a irrigação, a água da irrigação, ela vai conseguir pegar o calcário e levar para a profundidade? Não, não vai fazer isso Mas ela vai conseguir o máximo possível de reação Lembrando que o calcário, para que haja reação no solo Porque o carbonato lá presente no calcário Ele faça a sua reação com o hidrogênio É preciso que haja umidade no solo E aí se o seu solo é um pouco descompactado Se a forrageira que você utiliza, ela tem um sistema radicular bem desenvolvido Aqueles poros vão permitir que o calcário penetre um pouco Então a água aqui vai ser muito importante para a gente E esse é um dos motivos que a gente pede para que o produtor Ele tente fazer a calagem no período das águas Para que a gente aproveite essa quantidade de água Essa é uma forma, faz o rebaixamento e faz o aproveitamento dos recursos hídricos Mas, existe uma segunda opção Que na maior parte das vezes não vai ser possível fazer Mas, que em alguns casos específicos Talvez você consiga aproveitar Que é você primeiro fazer a calagem, a área total Utilizando a quantidade total E fazer uma grade leve Pessoal, a pastagem está implantada Então não é possível fazer uma incorporação total A não ser que você vai fazer aí a renovação de pastagem É um outro critério que você utiliza Mas, se no geral a sua pastagem está implantada Em alguns casos, dependendo de como que estiver a pastagem É possível sim você estar fazendo uma grade leve Nesse caso, você pode sim utilizar a quantidade total de calcário Agora, lembra que Você vai poder utilizar a quantidade total de calcário Se o seu cálculo não passou de 4 toneladas Professor, por que 4 toneladas? Porque se passou de 4 toneladas É uma quantidade muito grande Que neste caso, a gente iria precisar de uma aração De uma gradagem Para conseguir incorporar da forma correta E não correr o risco De estar ocasionando supercalagem Entende? Agora, se passou de 4 toneladas Eu aconselho você a utilizar o teto De 3 a 4 e fazer uma grade leve Professor, isso é sempre que vai ser possível? Não Muitas vezes, dependendo de como a sua pastagem estiver Não compensa você estar fazendo essa grade leve Por causa dos danos que você vai ocasionar Nas suas forrageiras Então, nem sempre isso vai ser possível Então, essas são as duas opções Ou você rebaixa a pastagem Faz uma calagem superficial Utilizando de 1 terço a 1 quarto Da quantidade total de calcário E aproveita os recursos hídricos Ou Você então faz em área total Faz a quantidade total do cálculo Desde que não passe De 4 toneladas E faz uma grade leve Aí, nesse caso Você vai conseguir incorporar o máximo possível Lembrando que mesmo Fazendo aí uma grade leve É importante que você aproveite o período das águas Isso é planejamento, pessoal Isso daqui é planejamento Se você sabe que na sua região O período das águas Ele começa ali entre outubro e novembro E vai até fevereiro, março Aproveita esse período Para fazer a calagem Tá? Se você levar em consideração Que você precisa de 2 a 3 meses de reação Para depois fazer essa adubação Então você vai planejar Sua adubação lá para fevereiro, março Certo? Começando a calagem agora em novembro Então assim E esse é o tipo de planejamento Que, galera Se você trabalha com consultoria Você tem que socar isso aqui Na cabeça do produtor A gente sabe que é assim Nossos pais são assim É coisa muito momentânea O cara não quer fazer uma análise de solo O cara quer pegar e fazer a calagem Hoje adubar amanhã Felizmente é Mas a gente sabe que na prática Os resultados trazem Que você precisa desse período De tempo Para que o calcário Ele faça a reação Você precisa de água Você precisa entender A quantidade total E a gente precisa Socar isso na cabeça do produtor No bom sentido É lógico Para que a gente possa ter Um bom aproveitamento Ok? E com isso a gente responde Aqui essa primeira dúvida E pastagem é sempre complicado Se você quer uma Se você trabalha com pastagem Ou você presta consultoria Para pastagem Se você quer um conselho Na implantação Pelo amor de Deus Vai implantar a pastagem Faz uma calagem sinistra Bem feita Bem incorporada Com aração Com gradagem Bem incorporada No período correto E resolve essa parada logo Por quê? Porque vai chegar o momento Em que se você fez oito Tá lá Saturação por base Tá 50% PH tá quase ácido Ou levemente ácido Eu quero falar Não vou fazer calagem Não vou implantar a pastagem logo Você vai implantar Aquilo ali vai ter Uma intensidade De troca de hidrogênio Ali nas raízes Vai chegar o momento Que você vai querer Fazer uma adubação nitrogenada Aquilo vai nitrificar E liberar hidrogênio Ele vai acidificar um pouco Aí depois Que aquele trem Já tá implantado É difícil fazer Correção do solo Entende? É muito difícil Então o que a gente recomenda? Vai fazer a implantação De pastagem Pra implantar uma forrageira Seja ela qual for Faz uma análise De solo prévice Faz até de 20, 40 centímetros Também pra você ver Como tá o alumínio Em profundidade Isso aqui também influencia Tá? Eu não sei Eu acho que até Tem uma pergunta sobre isso Se for depois eu respondo Mas no geral Faz uma análise De solo bem feita E faz uma calagem Muito bem feita Capricha na calagem Antes da implantação Porque aí você vai ter Um longo período De tempo Sem precisar fazer A correção do solo Se você fez bem feita Sem precisar Isso aqui vai ajudar muito Às vezes vai levemente Acidificar E você vai poder fazer Uma calagem superficial Só rebaixar a pastagem Vai fazer o rebaixamento Da pastagem E aí você vai conseguir Uma calagem superficial E você vai voltar Com saturação Pro base ideal Lógico que isso depende Muito de como Que é o sistema radicular Da forrageira Que você tá utilizando Isso aqui não serve Pra todo nível tecnológico A quantidade de adubação Que você usa Não sei se vocês sabem Mas as forrageiras São divididas Por níveis tecnológicos 3, 2, 1 Muito exigente Pouco exigente Então tudo isso aqui Vai estar influenciando Então uma calagem bem feita Que em casos específicos Você vai fazer a calagem De novo Só lá na hora Que você for fazer A reforma da pastagem Entende Então isso aqui pode Ser interessante Beleza Depois eu volto Aqui nas dúvidas Galera Se tá ficando Alguma dúvida aí Eu volto aqui Pra responder Ok Na segunda-feira O motor funciona Devagarzinho Beleza Mas daqui a pouquinho Eu volto aqui Pra ver as dúvidas De vocês Bora pra segunda pergunta Deixa eu ver aqui Depois tem até galera Perguntando sobre Algumas coisas aqui Daqui a pouco Eu volto pra responder Beleza Qual fazer primeiro Adubar Ou tratar A doença Na planta Interessante né O que eu faço primeiro Minha planta tá doente Eu faço adubação Não faço Cara Essa aqui É a famosa Pergunta Que fica difícil Você dar uma resposta 100% exata Porque no geral Quem trabalha No nosso setor É quase impossível Eu não falar Depende Porque nesse caso Depende mesmo Vamos tentar pegar Um raciocínio aqui Sua planta tá doente Ela tá doente Por conta de que? É um ataque de patógeno? Ok É um ataque de patógeno? Beleza Então vamos identificar Qual é o patógeno Que está ali É um tipo de praga É um tipo de doença É um nematóide É um funga É um vírus O que que tá acontecendo ali? Ok Identificou É possível fazer o controle? É possível fazer o controle? Ok Vamos fazer o controle É possível aí Talvez você tá fazendo arranque Ou você tá trabalhando com um vírus Que não tem jeito Eu tenho que fazer um arranque Enfim Você precisa definir Qual vai ser a prática Que você vai utilizar Para O controle daquele patógeno Para a exterminação Daquele patógeno Para que você possa acabar Com a doença Antes de estar fazendo adubação Como assim Antes de estar fazendo adubação? Antes de resolver A questão nutricional Porque A cultura em si Quando ela chega A manifestar um sintoma Aí eu não vou falar Sintoma de deficiência nutricional Isso aqui vai ser o outro ponto Estou falando um sintoma Que é causado por um patógeno Ela chegou ao ponto De que ela não consegue Mais sintetizar o nutriente Da forma que precisa Não consegue absorver Da forma que precisa Beleza? Então É um ponto Que a gente tem que levar Em consideração Então Estamos falando aqui Da planta em si Depois que ela Ela teve ali o ataque Que Enfim Não tem como A adubação em si Não vai resolver Neste momento Ok? Agora Um segundo ponto Muito importante É que na fase De recuperação Aí agora Olha esse paralelo Na fase de recuperação É o momento em que Ela volta a absorver Da forma correta Existem casos específicos Em que ela cessa A absorção mesmo E cessa até a passagem De nutriente De um órgão Para o outro Por exemplo O cacau A vassoura de bruxa Ela faz isso Quando a planta Está sendo atacada Pela vassoura de bruxa Pelo fungo E aí ela sabe Que aquele galho ali Ela está sendo atacado O cacau Ela tem um sistema próprio Que ela quebra Ali a passagem De nutriente Para aquele órgão Para que Aquele galho ali Aquela folha Ela chega logo No processo De decomposição E ela tente De alguma forma Exterminar Aquele fungo Então assim É um sistema comum Mas vai chegar o momento Que ela vai retomar A absorção de nutriente Aqui é importante Que você entenda Que Aqui é importante Que você entenda Que a planta Ela vai entrar Num momento Que ela vai ter Uma alta exigência Porque ela estava Com baixa absorção Então ela vai voltar A ter uma boa absorção De nutriente Então o seu solo Tem que estar preparado Para ceder esses nutrientes Para que ela possa absorver Agora Eu preciso conhecer agora Um outro fator Que é Como que é a mobilidade Desse nutriente no solo Eu estou falando De um nutriente Como o fósforo Por exemplo Que ele é pouco móvel E eu vou colocar ali Ele vai ceder De forma gradativa Ok Então eu vou poder Colocar ele Com antecedência Ou estou falando De um nutriente Como um potássio Por exemplo Que também é altamente A planta é altamente exigente A mobilidade do potássio Ela é maior Se o potássio Está ali na solução Do solo E não for absorvido Ele tenta ser estiviado Então eu preciso entender O que está acontecendo Com a minha cultura Agora Eu estou falando aqui De patógeno Então eu preciso entender O ciclo do patógeno Como que eu vou fazer O controle Como é que eu vou proteger A minha planta Desse patógeno Para depois entender Em qual momento Que ela vai precisar Aqui Desse nutriente Show de bola Ok Tudo bem Agora E se essa E se essa doença É causada aí Por um Sei lá Deficiência nutricional Deficiência nutricional Também ocasiona doença Pessoal Uma clorose Por exemplo É um sintoma comum De deficiência nutricional O que que eu faço agora? Aí nós vamos entender O seguinte Por isso que Existe algo Que é muito importante E que as pessoas Têm desprezado Que é o que nós chamamos De análise foliar Análise foliar Ela é muito importante Análise foliar Ela é muito importante Para que a gente entenda O que que está acontecendo Então minha planta Então minha planta ali Está com sintoma Vamos entender aqui Vamos imaginar Ela está ali Com uma coloração Mais avermelhada Um sintoma típico De deficiência De fósforo Aí eu vou lá Faço análise foliar Faço análise foliar E faço análise De solo E verifico Ah O fósforo está alto No solo Mas está baixo Na planta Por que que isso está acontecendo? Ou Aí eu já sei Que o problema Está na sintetização Do fósforo Ou será que Eu estou com algum problema Aqui que algum nutriente Não está permitindo Com que o fósforo Esteja disponível Será que eu tive Uma grande fixação De fósforo? Aqui entra o conhecimento Técnico sobre nutrição De plantas Isso aqui você tem que entender E aí eu vou tentar Entender o porquê Que aquilo ali Está acontecendo Ah não O fósforo está baixo Na planta E baixo no solo E meu CPH está ácido Bom Então está resolvido Seu solo está ácido Você precisa corrigir Ele primeiro Para que ele possa Quando eu fizer A aplicação de fósforo Possa diminuir Essa fixação E a planta Então conseguir absorver Esse fósforo Em alguns momentos Se é uma deficiência De micronutrientes Por exemplo Até poder entrar Com uma adubação foliar Até entrar Com uma adubação foliar Então Isso aqui é muito importante Que você entenda Não é pessoal Se eu entrar Com a adubação foliar Então eu resolvo Aqui é outro problema Que a gente entra Porque Quando a planta Ela chega a manifestar Um sintoma de deficiência É porque os seus órgãos Já foram comprometidos Então ela está ali Com deficiência De zinco Deu uma deficiência De zinco Uma queima Nas laterais Das folhas Consegui constatar Que é a deficiência De zinco Eu vou fazer Uma aplicação Aqui com chufato De zinco Via foliar Vai resolver? Não Não vai resolver Por que não vai resolver? Porque quando ela chega A manifestar O sintoma de deficiência É porque os seus órgãos Já foram comprometidos Você vai melhorar Daqui para frente Agora você não vai resolver Essa doença Eu vou ter que fazer Todo um processo Novamente De melhorar as condições Condições orgânicas Dos solos Então veja que é um sistema Muito complexo E não existe uma resposta única E é por isso E é por isso Que eu bato na tecla novamente Aqui você tem que conhecer Aqueles pilares lá De conhecer de absorção De nutrientes De mobilidade de nutriente De fato período De clima De fitopatologia Você não tem que ser mestre Em fitopatologia Mas se você Você trabalha Com aquela cultura específica Você tem que conhecer As doenças Tem que conhecer O ciclo da doença Como que ela faz Como que funciona Por que que ela manifesta Daquela forma Por que manifesta Com alta umidade E não com baixa umidade Entende? Então é muito complexo Não dá pra A pergunta é Qual fazer primeiro Adubar ou tratar a doença Na planta? Logicamente que a gente Vai tentar tratar a doença Na planta Mas às vezes Tratar a doença Na planta Envolve adubação E às vezes não É uma deficiência ali De potássio Que você vai ter que resolver Depois Entende? Você vai poder resolver depois Então Se existe uma resposta Que a gente pode dizer Conheça a cultura E é por isso Que eu bato na tecla Novamente Tem muita gente Que quer abraçar o mundo Quer conhecer todas as culturas Todas as criações O cara quer ser Ao mesmo tempo Quer ser um especialista Em cacau Ao mesmo tempo Em bovinos Em pitaia Em sei lá Tudo ao mesmo tempo Cara Você não vai conseguir Trazer aí Um conteúdo de qualidade Pro produtor E resolver o problema Do produtor Não vai É muito difícil Cara É muita coisa É muita coisa Agora o cara Que essas sojas de milho E sorgo Tudo junto ali Que os três Tem a ver Na hora de a gente fazer Ok Tudo bem Você vai entender Mas você precisa aprofundar Entender Por que o nutriente Causa Por que o nitrogênio Causa isso nela Por que aquele fungo Causa isso Nessa temperatura Naquele período de tempo Isso é teoria e prática Que vai te dar isso daí Então entende pessoal Que esse conhecimento Mais amplo Mais sistêmico É o que vai resolver Beleza? Deixa eu ver aqui Algumas Algumas perguntas Tratar a planta E não a doença Está estritamente relacionado Com a teoria de trofobiose De tratar a planta E não a doença Tratar a planta E não a doença É Sim Tem tudo a ver A teoria de trofobiose Eu mesmo sou um Que acredito A teoria de trofobiose Está aí Ela mostra isso Uma planta mal nutrida É uma planta suscetível A teoria de trofobiose Diz isso A planta que ela está mal nutrida Ela é uma planta Mais suscetível Agora Não quer dizer Também que uma planta Que está bem nutrida Ela nunca vai ter praga E doença Cuidado com isso Tá pessoal Não Não vamos distorcer O que a teoria de trofobiose Diz Existe a teoria Se a gente não olhar Para a teoria de trofobiose De uma forma ampla A gente cai Num perigo gigantesco Se você pega Por exemplo Uma cultura da banana Se você pega Uma cultura da banana Ok Está ali Você fez toda a adubação Bem feita Todos os tratos culturais A planta está bem saudável Aí você chega ali A cigatoca negra Quem nunca viu A cigatoca negra Não sabe o inferno Que é aquilo Não sabe Se a planta está bem nutrida Que for Ela vai ser atacada Pelo fungo Entende? Então não tem a teoria de trofobiose Aqui para poder resolver É igual o coronavírus Aí Você pode manifestar O sintoma diferente De outra pessoa lá E a planta é da mesma forma Pode ser que ela sinta menos Porque ela está bem nutrida Mas isso não quer dizer Que ela não vai ter Então assim Não é que eu não vou tratar A planta E vou tratar só a doença Veja o que eu estou falando aqui Trabalhar de uma forma sistêmica Sim Eu trabalho a nutrição Eu trabalho a umidade Eu trabalho água Eu trabalho fotoperíodo Eu trabalho a aplicação Do meu defensivo Tudo de forma conjunta Então a gente não pode deturpar A teoria da trofobiose Beleza? Mas é isso mesmo, cara Ela é importante Se é uma planta mal nutrida Ela é uma planta suscetível à doença Ok? Vamos lá Deixa eu ver aqui algumas perguntas Um monte de perguntas bacanas aqui Depois eu vou A adubação é realizada A partir dos resultados de análise solo Sim E do boletim da cultura Na aplicação do calcário Daria para aplicar o gesso Para ajudar a levar o calcário Em profundidade? Não Galera Não O gesso não tem capacidade De pegar o calcário E levar em profundidade E tem um monte de gente Falando isso, galera Tem um monte de gente Afirmando que o gesso Tem capacidade De levar o calcário Em profundidade Não tem, galera O gesso não tem Não há ligação química Que comprove que o gesso Vai pegar o calcário E levar em profundidade Cuidado com isso, tá? Quer dizer que vai atrapalhar? Não, o calcário também Não atrapalha o gesso E vice-versa Até que eles agem De forma completamente diferente O gesso é mais solúvel Que o calcário É, é mais solúvel Quer dizer que o gesso É extremamente solúvel? Não Quer dizer que ele é mais solúvel Que o calcário E com uma boa quantidade de água A gente vai conseguir Colocar ele lá Para as camadas 20, 30, 40 centímetros Já o calcário é diferente É muito mais pesado Muito difícil O calcário A gente não tem essa capacidade E não há ligação química Nenhuma Que vai fazer o gesso Ligar com o calcário E jogar ele mais para baixo E aí Se eles fizessem isso Não iria haver reação Depois para fazer A neutralização do alumínio Que é o que a gente quer Em profundidade Então Cuidado com isso daqui Beleza? Isso aí O gesso leva apenas Cálcio E enxofre Em profundidade Muito bem O gesso sim Vai liberar cálcio Em profundidade Vai liberar enxofre Em profundidade Vai neutralizar O alumínio Em profundidade Mas ele não vai pegar O calcário E jogar ele embaixo não Beleza? Cuidado com isso aí Tá Deixa eu ir para as outras perguntas E depois a gente resolve E depois a gente volta aqui Beleza? Alumínio alto na camada De 0 a 20 Posso aplicar Sem fazer análise De 20 a 40? Não Se ele está Se o alumínio Ele está alto Na camada de 0 a 20 Automaticamente Seu solo esteja ácido Seu solo vai estar ácido Tá pessoal? O hidrogênio vai estar alto Bem possível Nessa aturação base Baixa Então faça a calagem Bem feita Incorporada 0 a 20 Mas tem que ter análise Química de 0 a 20 Para você comprovar Que o alumínio está alto E você vai conseguir Corrigir 0 a 20 Agora 20 a 40 Já é outra coisa Você vai precisar De uma análise De 20 a 40 Para saber Se você precisa de gesso O calcário Já resolve Isso A questão Do alumínio Beleza? Ah tá Aqui é outra pergunta Beleza? Pode-se utilizar o gesso Ou o cloreto de cálcio Para fazer a calagem? Não São funções diferentes A função Função do calcário Função do... Vamos entender aqui O que é a correção do solo Camada de 0 a 20 cm Aumentar a saturação Por bases Aumentar o pH Tá? Ou seja Diminuir a acidez Neutralizar o alumínio Melhorando E por aí você vai ceder cálcio Vai ceder magnésio Tudo ali na camada de 0 a 20 cm Função do gesso Função do gesso A função do gesso Vai ser Neutralizar o alumínio Em profundidade E aí ele vai acabar também Cedendo cálcio Em enxofre Lembrando que Você não tem que colocar o gesso Para ceder em enxofre Você tem que colocar o gesso Para neutralizar o alumínio Em profundidade E automaticamente Você vai acabar cedendo enxofre E aí você acaba contando Com esse enxofre Lá na sua adubação Tá tudo bem Isso aqui tá certo Então você melhora em profundidade Então veja aqui Nós... Eles acabam trabalhando Em função da melhoria Do seu perfil do solo Melhora o perfil do solo Mas eles agem de forma diferente No calcário Quem vai realizar A diminuição da acidez Vai ser o carbonato Que vai se ligar com o hidrogênio Depois você vai ter o cálcio Que vai preencher Vai estar ali nos colóides Vai preencher Vai melhorar essa saturação Por base Já o gesso Vai ser o sulfato Que vai fazer essas ligações E tem várias formas De estar fazendo a ligação Para neutralizar o alumínio Ok? Mas professor Então o gesso Ele não vai mudar o pH do solo? Olha só Não é função do gesso Fazer isso Não conte que o gesso Vai fazer isso Mas existe assim Uma reação E eu já acompanhei um trabalho Que vai mostrar muito bem isso Que é a liberação De hidroxila Que um tipo de ligação Do sulfato faz Essa liberação De hidroxila No final Acaba ocasionando Uma diminuição da acidez Mas não conte com isso O gesso Não é para diminuir A acidez do solo Ok? Não é para melhorar o pH Sim para neutralizar O alumínio em profundidade E melhorar aquele ambiente Radicular Em profundidade Ok? Quanto ao cloreto de cálcio Cuidado 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 Excesso de cloro no solo É extremamente prejudicial E tem um outro fator também Que Que você deve levar em consideração É que você está usando O cloreto de cálcio O cálcio Não vai Diminuir sua acidez Pode melhorar Essa saturação por bases E aí pode ser Isso pode acontecer De forma indireta Então cuidado Galera E eu vou dar um conselho A vocês Não inventem moda Não inventem moda Não O calcário Oito reais o saco Eu sei pessoal A logística pode dificultar um pouco Pode ficar um pouco mais caro Dez reais Cara O calcário É o que há de melhor Para você corrigir 0 a 20 centímetros Se você fizer É bem feito Então as vezes o cara Vem com um produto milagroso Que custa 3 vezes mais Para o calcário E você nem sabe Se aquilo funciona Então cuidado Cuidado Tá O gesso Beleza O gesso também Funciona muito bem Tá O gesso funciona muito bem Principalmente para você Neutralizar ali O alumínio em profundidade Show Vamos para a próxima pergunta Então O Luiz Fernando Ele perguntou assim Eu preciso de uma análise De textura do solo Para a recomendação de gesso Sim Sim Existem formas De cálculo de gessagem Que não pedem textura do solo Se você pegar lá Por exemplo Tem aquele cálculo Que você faz Pela porcentagem de calcário Particularmente Particularmente Não gosto muito de utilizar Porque Isso pode te enganar Pode ser que a camada De 20 a 40 Seja completamente diferente Camada de 0 a 20 Apesar de que elas são proporcionais Mas pode acontecer De dar problema O cálculo De cálice e Guimarães É um cálculo Que a gente consegue utilizar Mas aí A gente vai verificar Lá os teores de cálcio Chofre Magnésio Eu até fiz um vídeo Explicando como fazer Esse cálculo Passo a passo Tá Acho que está lá no Youtube Procura lá Cálculo por cálice e Guimarães Agora não tá galera Vocês tem tempo depois Cálice e Guimarães Agricolário Não sei Eu acho que só nós Fizemos esse cálculo Então é Agora eu gosto muito De fazer o cálculo De gessagem Mas utilizar A porcentagem de argila Porque me dá Uma segurança Muito maior De Da quantidade Que eu coloco Sem prejudicar O solo E o gesso Pode sim prejudicar O solo Se utilizar De forma incorreta Não é nem prejudicar O solo Que fala Prejudicar a sua cultura Entende? Pode Se você fizer De forma incorreta Ele pode prejudicar A fertilidade Do seu solo Então Muito cuidado Beleza? Pô caralho Tirei um negócio aqui Peraí 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 Próxima pergunta E essa pergunta Eu não Na verdade eu tirei um print Aqui da comunidade Dos alunos Do CEPRAC Os alunos do CEPRAC Essa pergunta Alguém fez hoje Achei interessante E lá na comunidade Ele perguntou o seguinte Teores de matéria orgânica No solo Podem ser considerados Como estoques De nitrogênio? Que pergunta interessante Vamos lá Matéria orgânica Sim libera nitrogênio Não só nitrogênio Matéria orgânica Ela é um grande ativo Do produtor Eu vou falar Sobre nitrogênio Como assim ativo? Ela cria reservas De nutrientes Matéria orgânica Tem a capacidade De criar reserva De nutrientes Reserva de nutrientes É ativo O que é que eu falo Como ativo? É algo que ele vai Armazenar no seu solo E depois você não vai Precisa pagar por ele De novo Ele vai ceder lucro Para você Como assim pessoal? Não estou entendendo Vou te explicar melhor Vamos supor que você Pega um boletim Da cultura E o fóssil Está muito baixo Aí ele vai te recomendar 130 kg Por hectare De fóssil Ok Muito baixo Agora Se o seu fóssil Estivesse alto Ele te recomendaria Sei lá 30 kg Ou seja Nós estamos falando De 4 a 5 vezes menos O que está acontecendo aqui? Eu estou criando um ativo Eu estou diminuindo O meu custo de produção E aumentando A minha produtividade Então matéria orgânica Num solo É sim ativo Para o produtor Eu tenho batido Nessa tecla Há muito tempo E a galera não se toca Que matéria orgânica É um dos grandes ativos Do produtor Então quer dizer Que eu só vou pegar lá E colocar 100 toneladas Por hectare De esterco De frango Não Aí você vai machucar Seu solo De gado Tanto faz Machucar seu solo O solo Não vai reagir bem Você vai ter que ir fazendo Colocando essa matéria orgânica No solo Aos poucos Aos poucos E aí ela vai melhorando Vai cedendo nutrientes Aos poucos Aumentando o seu nível De nutrientes no solo E vai colocando De forma gradativa Por que gradativa? Porque na matéria orgânica É assim que funciona Ela não libera Os nutrientes Tudo de uma vez Ela vai liberando De forma Gradativa Só para vocês entenderem O nitrogênio mesmo Ele vai ser liberado Aí 50% Em um ano Vai demorar um ano Para liberar 50% Os outros 50% Vão ser liberados No segundo Terceiro Até lá no quarto ano Então sim Ele é uma reserva De nutrientes Agora Muito cuidado Muito cuidado Agora vou inverter Aqui a situação Vamos supor É só um supositório Aqui Vamos supor Que você pegou Uma análise química Do solo Pegou a análise química Do solo E ela está lá Teor de matéria orgânica Muito alto Aí o que o cara pensa Opa Teor de matéria orgânica Está muito alto Isso quer dizer Que eu vou ter Muito nitrogênio no solo Cuidado Cuidado com isso Por que? Porque quando você Faz uma análise Química do solo Você faz uma mostragem Mandou para o laboratório O laboratório Não sabe Em que fase De decomposição Que essa matéria orgânica Está Para que essa matéria orgânica Seja considerada Fonte de nutrientes Para que ela Libere fonte de nutrientes Ela já tem que ter passado Ali pelo processo De decomposição inicial De bioestabilização No caso Para o nitrogênio Precisa já ter Ácidos úmicos Sendo liberados Entende? Você pegou ali Isso não quer dizer Às vezes o cara Acabou de fazer Uma adubação com esteca E fez a mostragem Aí deu alto Teor de matéria orgânica Calma Aquele esteca Que você colocou ali Não vai reagir agora não Irmão Esquece aquilo ali O longo prazo Decomposição Bioestabilização Liberação De ácidos úmicos Ácidos fúlbicos Tudo mais Até que aquilo Faça parte do solo E comece a liberar nutrientes Entende? Então não é porque O seu solo Está com alto Teor de matéria orgânica Que ele Tenha muito nutriente Se a nossa análise Ela nos desce Análise química Ela nos desce Em que fase De decomposição Que essa matéria orgânica está Aí sim Nós teríamos Uma certeza Muito maior De que nós estaríamos Com uma segurança Nutricional No solo Entende? Talvez com a bioanálise Solo Agora a gente Vai melhorar muito Isso daqui Com certeza Vai melhorar muito Mas ainda é muito cedo Muito raso ainda Para que a gente Possa trazer essas certezas Então tome cuidado Agora Não tenho dúvida nenhuma A adição de matéria orgânica No solo Em boa quantidade Ano a ano Vai fazer seu solo Enriquecer Em questões nutricionais Isso quer dizer Que eu vou poder parar De utilizar o dobo químico Depende muito Da sua produtividade Mas ela vai diminuir Sim muito A quantidade de insumo Que você vai utilizar Beleza? Alguém colocou aqui A matéria orgânica Fornece alguns micronutrientes Suficientes Para a cultura Sem precisar doar com eles Cobre, zinco, bota Exatamente Sim Isso foi uma pergunta? Sim Vinícius Solos Com boas quantidades De matéria orgânica Passou por um tempo Ali de De Fertilidade orgânica Sendo aumentada Gradativamente Tem sim capacidade De ceder micronutrientes Sem a necessidade De aplicar micronutrientes Novamente Mas como que eu vou saber Disso? Análise química Você tem que fazer Análise química Ali ano a ano E verificar como estão Os micronutrientes Porque pode ser Que ele não chegou Nesse ponto ainda A maior parte Dos micronutrientes Se eles estiverem De médio para alto Não há necessidade De fazer a aplicação Talvez uma aplicação Folhear Lá em alguma fase específica Talvez que ela tenha A maior necessidade Então sim A matéria orgânica Ela é muito importante Nesse sentido Professor Posso chegar ao ponto De Substituir a adubação Orgânica Pela adubação química Desculpa Substituir a adubação química Pela adubação orgânica Galera Isso aí você está falando Em se tornar um produtor orgânico Certo? Produtor orgânico Tem alguma coisa de errado? Nada de errado Tem espaço para todo mundo Mas é muito importante Que você saiba Que O cultivo orgânico Ele não segue A linha de liberação De nutrientes De necessidade nutricional Que O cultivo convencional Vou chamar assim De convencional Eu ia falar de cultivo Normal Mas o outro cultivo Não é de dúvida É convencional Que é mais utilizado Porque no sistema Convencional Você vai pegar o boletim Da cultura Ele vai te falar O momento de você Fazer a adubação Só que Ele está contando Que você está utilizando Um adubo de liberação Rápida Um adubo solúvel Que com duas Três semanas Ele vai estar liberando Nutriente para a planta Agora Se você for seguir O mesmo boletim Para adubação orgânica Vai dar merda Não no sentido litoral Mas vai dar merda Por que vai dar merda? Porque Aquele adubo Que você está colocando Ele não vai liberar Nutriente naquele momento Nem naquela segunda semana Terceira Vai demorar Então entende Que o sistema é diferente E tem uma outra coisa Que é muito importante Os boletins Mais atuais Eles vão te dar A meta de produtividade Levando em consideração Que você vai ceder Aquela quantidade De nutriente total Os caras precisam De 300 quilos Por hectare De potássio Cara Ceder 300 quilos De potássio Por hectare Aí para o cara Atingir produtividades Extremas Por exemplo Para o cara Fazer isso Com a adubo orgânica É quase que impossível No primeiro ano Com o tempo Ele vai acumulando Esses nutrientes Não sei Nunca acompanhei Alguém que conseguiu Produtividades extremas Conseguiu produtividade Em escala Então isso é importante Que você saiba Eu acho o mercado orgânico Muito interessante Tem crescido muito Alguns países Avançaram muito No consumo de orgânicos A Europa por exemplo A Inglaterra É um grande consumidor De orgânico Mas vale lembrar Que a cultura deles É completamente diferente De nossa Financeira Financeira Então antes de entrar Para o sistema orgânico Entenda primeiro Para quem você vai vender Qual vai ser sua estratégia De logística De produção De controle de doenças De pragas Tudo isso Você tem que levar Muito em consideração Porque no Brasil Produto orgânico Não é acessível a todos Não é acessível a todos Eu não estou te desencorajando Eu estou muito pelo contrário Inclusive nós acompanhamos Produtores que trabalham De forma orgânica Show de bola O mercado orgânico Está crescendo muito Está crescendo muito Então você precisa entender Isso tudo tem que estar Muito claro para você Para quem você vai vender Como vai ser a logística De distribuição Eu estou entrando Em outra questão aqui Mas que não tem jeito É tudo sistema A gente tem que ir colando Uma coisa na outra Para quem você vai comercializar Se vier Se chegar a ataques De pragas e doenças O que você vai fazer Se você precisar De perder toda a sua produção Está tranquilo Você vai conseguir se recuperar Essa é sua única fonte de renda Então a gente tem que pensar Eu falo pessoal Não é por mal ou nada não É porque você tem que entender Todos os lados Tem que entender Todos os lados E está tudo bem E o mercado orgânico Está aí Está em alta E é muito bacana Mas seja estrategista Saiba fazer da forma correta O cara vai falar assim Vou trabalhar 100% orgânico Porque eu já sei Colocar matéria orgânica No solo E já sei qual esteja Beleza irmão Está tudo bem Como é que está o seu solo Você sabe fazer um cálculo De relação carbono-nitrogênio Para a liberação de nutriente Para que você vai ceder Aquela quantidade de nutriente No momento correto Você tem insumos para isso Beleza? Então São pontos importantes O colega está falando assim O produtor tem que ter discernimento Entre o orgânico e o agroecológico Sim São duas coisas Próximas Mas diferentes Tá Mas diferente Ok Vamos lá Depois eu vou voltar aqui É Nas perguntas Ok Deixa eu ver aqui O orgânico está em alta Beleza É O colega falou assim Por ser orgânico Os nutrientes são liberados Aos poucos e sem excesso Sim Eles vão ser liberados aos poucos Só que Tem um fator que é importante É que a gente Chegou a um nível de produção De algumas culturas Em que elas Para que atinjam grandes produtividades Elas vão precisar Não é excesso Elas vão requerer Uma grande quantidade de nutrientes Em fases específicas E é por isso Que o sistema Que a gente trabalha Com altas Com megas produtividades A gente tem alguns produtores Aqui no nosso estado Principalmente para o café Que atinge lá 130, 140 sacos Por hectare É 140 sacos Que a gente Acaba Fazendo um trabalho Muito diferenciado Em questão nutricional E tem que ser Muito cirúrgico Coisa que com o orgânico Ficaria muito difícil No curto prazo É Depois eu respondo As outras dúvidas Deixa eu continuar aqui Senão não vai dar tempo Beleza Próxima pergunta Economia agrícola É uma área Que tem mercado No Brasil Cara Economia agrícola É uma área Que tem mercado No Brasil É uma puta área Puta área Um setor Que trabalha Com commodities Como o nosso Economia agrícola É fantástico Agora Deixa eu explicar Alguns pontos Importantes Você quer estudar Economia agrícola Quer? Ok Você quer trabalhar Com o que Dentro de economia agrícola? Economia agrícola Vai desde o mercado De opções Desde o mercado De trade Desde o mercado De commodities Até o ensino Ali A consultorias De forma De curso De produção Distribuição É um mercado Muito amplo A economia agrícola É gigantesco Então tudo Tem economia agrícola Tudo entra Em economia agrícola Então O que você quer trabalhar? Eu acho muito interessante Quem me acompanha Um tempo Maior Sabe que eu trato Produtor rural Sabe que eu trato Produção agrícola Como empresa Como empreendimento Eu trato dessa forma Porque é dessa forma E um dos pontos Mais importantes Que eu levo em consideração É custo de produção Lucro real Distribuição E logística Tudo isso É economia rural Tudo isso É economia agrícola E que a galera Precisa se aprofundar Não dá mais Pra você chegar E ver o produtor Produzindo da forma Que o que der Deu Ele nem sabe Se aquilo é muito ou pouco Não dá Não dá Você que está aqui consultor Você é agrônomo Técnico Enfim Trabalha diretamente Com o produtor Foque muito nisso Custo de produção Lucro real Logística Isso aqui é importante Mais E veja que isso aqui Entra dentro de Economia agrícola Como o mercado De opções Como o mercado De commodities Arroz Está aí Galera Esse alvoroço Todo Nem sabe O que está acontecendo Enfim Então É um mercado Muito amplo Muito amplo Vai do pequeno produtor As megas empresas As multinacionais Então você precisa Ter muito claro Onde que você quer atuar Entende? Então assim Economia agrícola É uma área que tem mercado Tem muito mercado Um mercado gigantesco Agora Você precisa focar Em áreas específicas Que vai ter atuação Aí o cara fala assim Não, eu quero trabalhar Com o mercado de commodities Especulação Negócio bem Bem, olha lá Como é que fala? É Estados Unidos lá Ou aquele Cidade Eu esqueci Trabalho com o trade lá Ok Beleza Né Bacana Você quer trabalhar com isso Mas você mora onde? Ah, eu moro Uma cidadezinha lá E eu quero ficar aqui Opa, pera um pouquinho Como assim, cara? Você quer ficar lá Na cidadezinha que você mora Para trabalhar com o mercado De opções de commodities Não sei se vai bater Você vai conseguir emprego onde? Entende? Ah não O negócio é que eu quero ir para São Paulo Quero ir para Brasília Quero morar Enfim Já estou aqui mapeando As empresas multinacionais Que trabalham dessa forma Já estou Enfim Já conheço alguém ali dentro Para mim poder entender Como que o mercado funciona Como é que eles contratam Tudo bem É bacana Ah não Quero trabalhar com economia agrícola Para mim poder Quero dar treinamento Quero ajudar o produtor A entender melhor A questão de distribuição De logística De custo de produção Opa Bacana Aí você já pode trabalhar Em qualquer cidade Que você quiser Tem Então são áreas distintas Dentro de economia agrícola Mas tem crescimento É lógico Nunca vai parar de ter mercado Para a economia agrícola O que você precisa ter muito claro É onde você quer trabalhar É com o que você quer atuar Com o que você quer se especializar Caramba Eu trabalho com economia agrícola Mas eu sei tudo Você sabe tudo o que? O que você sabe? Você tem que focar Tem que focar em uma área específica Dentro de economia Para que você possa ficar muito bom Naquilo ali Conhecer o mercado E resolver o problema do produtor Galera E uma coisa importante Não viagem Ah, tem um tema aqui Que eu vi que é muito bacana Tem mercado? Tem, ótimo Tem mercado? Beleza Então se aprofunda Tem mercado? Não Ninguém fala nisso no Brasil E nem tem previsão de vir Então esquece Ah pessoal Eu gostei muito disso daqui Eu quero fazer o que eu amo Galera Eu amo tomar cerveja E comer churrasco Eu não vou viver disso Entende? Agora É importante você Não é você fazer o que você gosta É você gostar daquilo que você faz Então eu escolhi algumas áreas específicas Para me atuar Aprendi a gostar Gosto Na maior parte do tempo As coisas que eu faço é chata Tá? Se vocês acham que vocês vão escolher uma área Que vocês vão viver feliz Não É chata É pancadaria É porrada É muito trabalho É estresse É assim Mas eu gosto disso Eu gosto Agora Você vai falar assim É isso que eu gosto na minha vida? Não Eu gosto de outras coisas Entende? Então não esquece esse negócio De que vocês vão fazer O que vocês gostam Você gosta de tocar violão Beleza cara Mas você não é músico Toca violão Como hobby Toca violão de noite No churrasco De dia No fim de semana Como hobby Se divirta com isso Mas não quer dizer Que você vai ser músico Entende? Isso aqui é muito importante E eu vejo E a gente vê muito isso Um setor como o nosso Que é muito amplo E cara Eu gosto de É Eu gosto de Quero fazer veterinário Você quer veterinário Pô bacana Porque eu gosto de gato Cara Você não vai ficar Trabalhando com gato Para o resto da sua vida Vai lá Ver como Que funciona o veterinário Como é que o veterinário Trabalha O que ele faz Com as suas áreas de atuação Entende? Esquece Não é fazer Então E cria gato na sua casa Trabalhar com outra coisa E cria gato Talvez não é isso Que você realmente Então É importante Esse pé no chão Entender como o mercado funciona Parar de romantizar Algumas coisas Eu não estou falando aqui Específico de economia agrícola Porque economia agrícola É bacana Mas é muito amplo E tem sim Muito mercado Agora Você precisa ter muito claro As áreas que você quer atuar Beleza? Vamos lá Aqui é uma pergunta interessante Agora já vindo Para a área profissional Deixa só Tomar uma água Tomar um chazinho Estou desacelerando agora Olha essa dúvida Terceiro semestre de agronomia Já é bom começar a buscar estágio Ou espera um tempo ainda? Olha Terceiro semestre de agronomia Ainda está um pouco cedo Não que você não possa estagiar Se você tem a possibilidade De trabalhar Fazer alguns estágios Conhecer algumas áreas Tudo bem Tudo bem Agora O ideal é que Pelo menos A partir do quinto semestre Você já comece A buscar de forma Prática Alguns estágios E mesmo que seja Extra estágios Como assim Extra estágios? Porque você vai ali trabalhar Você vai ali conhecer o produtor Coloquei um vídeo hoje Aqui no Instagram Em que eu foco muito A expressão Know-how Know-how, pessoal É o conhecimento prático É a experiência É conhecer o mercado Isso aqui é muito importante E eu sempre aconselho Todo mundo Que eu converso Sobre isso Todo mundo Que eu converso Sobre isso Ainda na faculdade Você conhecer os mercados Se possível Trabalhe É trabalho de graça Trabalhe de graça Faz estágio de graça Faz estágio Estágio que seja extra O que a carga horária Está pedindo Faça Mas faça esse tipo De estágio Focado na prática Focado no mercado Ok? Focado no mercado Ah, eu quero trabalhar Com sistemas de irrigação Cara, eu gosto de sistema Mas deixa eu conhecer isso aqui Vai lá estagiar Talvez em loja de irrigação Em projetista de irrigação Em consultores de irrigação Em áreas extensas Que trabalha com irrigação específica Pivô central Olha, gotejamento Enfim Trabalhe nessa área Não com o intuito De ganhar dinheiro Porque você não vai ganhar dinheiro agora Esquece ganhar dinheiro agora Esquece ganhar dinheiro agora E vai conhecer Vai ter know-how sobre isso E aí você vai começar A enxergar o mercado Entender o mercado Você fala Opa, essa área aqui é bacana Isso aqui é promissor Estou conversando com os caras Que estão no campo de batalha E os caras estão motivados Eu tenho que começar a enxergar Eu começo a pesquisar Você começa a aprofundar Tudo isso Esquece carga horária De estágio Resolve esse treino logo Acaba que você tem logo Vai lá e resolve esse estágio logo Mas foca Foca em know-how Conhecimento prático Conhecimento prático Isso daqui é importante demais Eu quero trabalhar aqui Sei lá Por bovino Ok? Ótimo, cara Beleza Vamos começar a mapear aqui Quem são os produtores de gado Da sua região? É gado de corte? Você quer trabalhar? Você quer agora Você não sabe se é realmente isso Que você vai querer não Não sei se eu falei para vocês Mas eu gostava muito de fitopatologia No início da faculdade E depois Vi que não era isso que eu queria não E aprendi a gostar de fertilidade dos solos De algumas culturas específicas E está tudo bem Está tudo bem E isso aqui é importante Ainda bem Imagina se eu vou lá Começa a trabalhar Nem conhecia Nem sabia como que trabalhava Enfim Aí dá problema Então o que acontece Começa já a entender Mapear as áreas Que talvez você tenha mais aptidão Que você acha que pode ser promissor E comece a estagiar nesses lugares A ir lá E buscar Esquece Entre aspas A carga horária do estágio E foca no know-how Você quer trabalhar com bovinhos? Ok Mapeia Quem são os produtores de gado Mais próximos Que seja mais viável Logisticamente falando Para você ir lá Solicita Pede os caras Eu quero passar aqui Os dias Eu quero fazer o estágio Eu quero ir além do estágio Eu quero vir aqui Toda sexta, sábado e domingo Trabalhar o gado de leite Então é mais fácil É de domingo a domingo Vai lá Entende como que funciona Dependente da área E aí você vai conhecer o mercado Conhecer as pessoas Que estão trabalhando ali Vai conseguir ter aí Um pensamento mais sistemático Das coisas E vai começar a fazer mais sentido Para onde que você vai começar a focar Se tem um momento Que você pode errar É agora Você pode errar sempre E consertar o erro Mas que você pode Dar pancada Em vários lugares diferentes Para que você possa Encontrar ali as áreas Que talvez Para você ter mais aptidão E que você consiga enxergar Melhor o mercado Então sim Terceiro semestre de agronomia Se você tem essa possibilidade Não vai te atrapalhar Tudo bem Às vezes você é uma pessoa Que talvez Pô, eu cresci no campo Eu fiz técnico em agropecuária Já estou no mercado Estou terceiro semestre Cara, você está muito avançado Então tá bom Vai lá Começa a atuar Isso te traz uma maturidade Muito grande Isso é bacana Isso é bom Na verdade Agora Se eu estou frio aí Estudo um pouco mais Mas na geral Dá uma estudada Um pouco no seu mercado E é comum Quem aqui faz faculdade Em alguma área específica Alguma área Agronomia Ciências agrícolas Engenharia agrícola Você sabe que tem muitas pessoas Que entram muito cru Que sabem muito pouco das coisas Então tudo bem Está ali para aprender Então está uma estudada um pouco maior Chegar no quinto período Começa a focar de forma extrema Mas sim Não passe do quinto semestre Sem aí ter um contato nenhum Com o produtor rural Contato nenhum com o mercado Isso daqui Pode ser problema Ok? Então acho que é isso Deixa eu agora Responder as dúvidas de vocês Vamos lá Deixa eu voltar aqui em cima Daniel O que você acha Da utilização de pó de rocha? Gosto ou não? É só a minha opinião Eu particularmente Até agora Não tenho sentido Não consegui enxergar Um bom resultado Que justifique A utilização em escala Mas pessoal Isso não quer dizer Que não funcione Tá pessoal? Não quer dizer que é ruim não Estou dizendo que é muito novo ainda Os trabalhos que eu vi Os trabalhos Que eu analisei 100% deles Não tiveram um bom resultado Que cientificamente A gente possa falar assim Vamos utilizar Logicamente Em algum deles Tivemos até alguns prejuízos Por conta de alguns efeitos Tóxicos A microbiologia do solo Mas calma Daniel está falando Para todo mundo Para não usar pó de rocha Eu não estou falando nada disso Estou falando só a minha opinião Que eu particularmente Se for hoje Comprar um insumo Que é um insumo mais barato Eu não sei se vocês sabem Mas pó de rocha É um subproduto Aquilo não está sendo usado Lá na extração Foi jogado E eles vão dar um jeito de vender E eu não estou falando Que eu não gosto Para mim Eu prefiro utilizar outros produtos Me faz muito mais sentido A não ser que a gente consiga achar Porque é tipo assim Rocha pessoal O que é um pó de rocha É um pó da rocha E a gente já usa isso Há muito tempo Se você pegar A grosso modo É lógico Tá pessoal Se você pegar um fosfato Um fosfato solúvel O que é um fosfato solúvel É uma rocha Que foi morrida Não Foi moída A gente adicionou ácido Sulfúrico Ácido fosfórico Que produziu lá O super simples Super duplo Super triplo Uma rocha Então o que é um pó de rocha É um pó de alguma rocha Agora Qual rocha que você está utilizando E é aqui que entra A grande questão Porque Você fala assim Eu vou usar uma rocha Que ela tem uma grande quantidade De nutrientes Então ela não vai virar Pó de rocha O cara vai fazer a extração Ali para podesir insumo Químico Né Enfim É muito difícil Você falar assim Porque pó de rocha É pó de rocha 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 Entende E eu vou foco mais Nos trabalhos e resultados Né Então muito cuidado Com isso daí Não estou falando Que não funciona Tá pessoal Pode ser que a gente ache Algumas rochas aí Que a gente tenha bons resultados Tá tudo bem Que ótimo A gente torce para isso E para culturas perenes O orgânico cai bem? Não acha? Pode cara Pode Café orgânico mesmo Está em alta Agora Trabalhei com produto químico Até agora Amanhã eu sou orgânico Cuidado com isso Tá galera Cuidado É todo um planejamento Para você mudar Do sistema convencional Para o orgânico Fazer da forma correta De forma técnica Científica Aí dá certo Beleza?